Olá, brilháticos! Hoje eu vim fazer, adivinha o que? Consertar esta bagaça, dessa sobrancelha. Gente, eu tô aqui no estúdio da Jamile Silva, tá? E hoje eu vamos gravar um pouquinho, eu vou consertar este negócio. Ela não quer aparecer, mas eu sou ganhata e vou mostrar. Olá, tudo bem? Ela tá aqui. Tá um pouco tímida, tá? Tá. Comigo no estúdio ela fala, essa tímida dela acaba, tá? Então eu tô aqui em Alto de Cotos e eu vim consertar esta bagaça, né? Que já era tempo, dois anos já tentando consertar e sem conseguir. E vamos dar uma melhorada neste negócio, que não vai mais ficar mais uma arqueada, que é a outra. Né? Bonitinha. Gente, olha que lindo o estúdio dela. Deixa eu dar um giro aqui. Olha, tudo rosinha e branco. Coisa mais linda. Assim o pessoal vai achar que eu gosto de rosa, hein? Novidade, né? Deixa eu tocar rosa. Capa rosa. E a máscara? A máscara é rosa. Eu tô morrendo. Olha só, isso aqui. Ah, é tudo rosa. Gente, meu negócio é roxo, tá? Se eu pudesse pintar meu quarto, eu tô de roxo e cinza. Mas não posso. Então vamos lá começar a bolir nesta sombrancelha, né? Que antigamente eu não tinha, mas agora eu tenho, mas fico passando uma bagaça. Tá me explicando o que é que ela vai fazer nesta bagaça, tá? Venha e deixe o timidete. Aí eu vou tentar, tá? Aí a gente vai tá fazendo a microblende shadow, tá? Uma shadow line. O que é isso, né? Tudo que vem de fora, chega aqui no Brasil, é tudo uma novidade. A microblende, muitos conhecem como flor a fio. E aí a gente vai fazer uma sobrancelha também esfumada, né? Não vai ser uma micropigmentação, porque algo marcado como você tem. Vai ser uma microblende shadow, que vai dar aquele efeito de naturalidade. E como se tivesse marcado uma sombra. Depois que cicatrizar, vai ficar uma sombra, porém bonita e harmoniosa. Né? Porque, é, eu não sei nem como é que eu faço minha sobrancelha, sinceramente. É, e você faz como? Como ela tem? Você faz de que? De pinça? Não, eu faço de rilete. Como eu não tenho sobrancelha, ela fica com pipomzinho aqui. Aí geralmente eu tiro. Só que fica estranho, porque é de cá parqueada, é de cá não. Mas você sabe que existe esse pipomzinho aqui? Quando uma cliente, uma pessoa, tem esse pipomzinho aqui, é porque o desenho da sobrancelha dela original é uma sobrancelha fiada. É isso. É, e o certo era preservar, como esse daqui foi preservado, era subir mais um pouquinho. Então aqui a gente também não vai poder fugir muito do que tá, do padrão. Porque senão fica algo muito superficial. É, entendi, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Ela marcou a sobrancelha e agora eu vou relaxar pra sentir dor. Ela tá dizendo que não. Gente. A marcação é nem agora, hein? A marcação, ela só fez marcar com a unha, né? Com o giz. Temos uma, tá aturando ela no rosto agora? Agora é aquela hora que ninguém gosta, tá? Fazer sobrancelha de piso. Tormentem, ô! Olha, gente. Tem sobrancelha, né? Temos uma ataturana! Cadê as pílulas? Não tem não, minha filha. Eu não tenho sobrancelha. Você não tá entendendo. Você tá pintando aqui, eu pedi. Não tem, eu pedi. É igual meus cílios. Que eu já não tenho e minha sobrinha acha de arrancá-los. Meu Deus. Não tem. Ela quer pentear o que não tem, gente. Agora é. Vamos tirar, tá? Então vamos tirar o que não tem também. Vai tirar de pinça os pelinhos que não tem. Ah, que mão levinha, gente. Tá vendo, Sil? Você quer arrancar meu olho? Tá doendo, não. Você tá com medo, cara? Tô com medo na hora da canetinha. Não, vou botar na estrela. Ah, tá. Não, não. Eu quero ver você chorar, tá? A mina quer ver eu chorar. Loco em eu chorar. Tu tem cara de raçuda. Olha a hora dela mim. Bem, meu vizinho. Isso é pra abrir os foros, tá, gente? Pra colocar ela na estética. Pra ela não sofrer tanto. Aqui tá a marcação que a gente vai preencher toda essa falha. Pra deixar uma sobrancelha digna dessa dica. Aí, agora ela tá dando pequenas batidinhas. Pra poder passar a anestésia, então. Essa picadinha de formiguinha. Dói muito? Não. Tem gente que diz, ah, não tô aguentando, tô morrendo de dor. Você tem a mão levinha. Que bom. Não tem a mão pesada. Não. Você também é um bom cliente, tá? Você contribui muito. Isso é bom. Não é exigente. E nos ajuda muito só nesse tipo de cliente. Tá doendo. Tá doendo. Não tá doendo agora, tá, gente? Porque ela tá batendo. Não tem motorzinho. É. O motorzinho a gente só usa pra fazer a micro. A micro pigmentação. Como é microblading. Pra dar efeito mais de naturalidade. A gente usa o Tebori, que é essa canetinha. Pronto. Agora a gente coloca a anestésia. Agora vamos colocar a anestésia. Depois que ela furou toda essa beceriazinha. Aí agora vai anestesia na tuba. Anestesia. Pena que não é uma... Como é o nome? Esqueci. Acabei de falar dela. Morfina. Morfina. Soldado das minhas morfinas. No hospital. A única coisa que eu sou saudade da morfina. Bate um barato. É ficar inodou, né? Soldado das minhas morfinas. A gente vai deixar agitar um pouquinho. Pra daqui a pouco a gente começar. Hum. Ela fica assim, linda. Podia ser geral, né? Mas tudo bem. Acordar já linda. Que se te dou. Já fizemos a primeira. E não doeu. Ela tá passando anestésico agora. Fica assim. E agora vamos fazer a segunda. Gente, realmente não dói, né? Não tô sentindo dor. Dô. É como se o Lipo estivesse me arranhando. Ela vai fazer a segunda. E aí E aí E aí E aí E aí Uma foto que eu vi no Facebook É igualzinho Agora eu comecei a sentir Aquele leve ardorzinho Olha o que está aparecendo Pena que vai descascar Não vai ficar assim Pretinha Ela descasca Gente, agora eu tenho uma sombrancelha Uma taturana Não é sombrancelha que você queria? Era só você que eu queria Então toma Tem mais uma taturana Não doeu, tá? O procedimento não doeu O caso é que a anestesia vai passando E você começa a sentir aquela leve Formigazinha Aquele leve ardorzinho Mas não dói, gente Olha isso Tirando esses olhos Só mostrar Tudo aqui é preenchido E também sombreado O efeito shadow Conhecido como shadow É para deixar justamente sombreado Quando você está frisado Seu pelo Lembrando que é só essa parte Eu sei Não precisa me lembrar Essa pequena parte A gente deu uma corrigida na frente Nesta situação A pessoa chega assim Seu pelo é só essa parte Só lembrando Só lembrando, né? Porque às vezes o cliente esquece, né? Eu tinha esquecido já Com essa abançoira nova Porque tinha só essa parte de pelinho E aí me conte O que você achou? Gostei A pessoa tem uma mão leve Gente, levíssima Você não sente dor Não sei se você está fresca, né? Não doeu Realmente, não doeu E ela é preocupada Pensando que ia sentir dor Que ia fazer um escândalo Tô parindo Não doeu E eu gostei Ficou legal O efeito O resultado e a cor O que você achou? Também gostei Como eu sei que vai clarear isso aqui Tá ótimo Muda, né? E como muda? Gente, já estamos Deixando as doceiras prontas Lembrando que Não vai ficar esse preto Lindo, maravilhoso Porque ela vai descascar Tá? Mas O profissional é outra coisa Eu tô aqui com o papelzinho Onde que pode Que não pode Vou ter que suspender Minha mariscada Essa semana Porque eu não posso Comer camarão Nada que seja remoso Então não vai ter marisco Não vai ter vídeo de Sabe? Moqueca de marisco Né? Fazer o quê? Então não pode Além de 24 horas Após ação Durante 24 horas Evitar de usar água quente Ou exposição ao sol Não frequentar salas e piscinas E pra ela Acho que eu vou pra praia Piscina Coisa que eu ainda não posso Né? Vocês sabem disso Que é um ano sem praia Não pode Evitar coçar Sabe como é que coça Sobrancelha Depois que você faz? Você fica assim Que coça Tá? Eu já passei por tudo isso Coça E não remova as casquinhas Gente Se você fez mica Ou pigmentação Ou qualquer coisa Sobre você Não remova a casca Ela sai por si Dá vontade Sabe a gente pegar assim E puxar assim Não pode Então Já acabamos a primeira sessão A segunda sessão Vai ser daqui a 40 dias Que é o Retoque Da bichinha É outra dorzinha Que você vai sentir Agora O negócio Que você tá ali Estaseada Não dói não Mas depois que passa Gente Não é uma dor Que você vai parir Mas é uma dorzinha Incômoda Uma dorzinha Como se tivesse cortado O dedo Tivesse ardendo Ela tá ali Você acabou A minha vida A minha cara Eu avisei Como se ela Não soubesse Que esse negócio arde Dói É uma dorzinha Como se a pessoa Tivesse se enralado No cotoveiro Mas é só durante 40 minutos Depois passa Eu prometo Ela que disse Eu passei quase o dia todo A última vez que eu fiz Com esse negócio Ardei no... Mas é só 40 minutos 40 minutos Começa a contar Meu médico me diz a mesma coisa Quando eu fiz a cirurgia das pernas Não, daqui a pouco vai passar a dor Tá? Bom Tá certo Ah, meus amores Já acabamos aqui Agora eu vou pra casa Lembrando Papelzinho daqui escrito Que não pode tomar sol E onde de sacanagem Tá fazendo sol Oh, onde choveu, né Rapaz Onde choveu Então Vamos lá Olha como ficou isso Gente, eu tô apaixonada A pessoa sobrancelha Apaixonada A pessoa sobrancelha Dá nem mate Pra ver Que a de cá É mais arqueada Do que a de cá Agora sim Agora posso Aprender a modelar A sobrancelha Já está modelada Já está modelada Certo Passar o corretivo Que a pessoa faz Pra se maquiar Coisa que eu não faço Porque eu não sei E nem quero aprender Bom, meus amores Vocês viram aí, né Um pouquinho Do procedimento Que ela fez Na minha sobrancelha Mas a gente vai falar Pra vocês Das promoções Que está rolando No estúdio Da Jamil Silva Vamos conversar Um pouquinho Em relação Por que eu demorei Pra fazer a sobrancelha Né Eu tive Eu fiz a primeira vez Eu gostei Mas depois que Saiu a casquinha Eu me decepcionei Do resultado Que estava na sobrancelha Eu não estava satisfeita Mas eu não ia entregar Pra qualquer um Tá Qualquer um Porque hoje em dia Todo mundo agora Desire a sobrancelha Então Todas as pessoas Que eu estava procurando Poder fazer Que eu ia conversar Que eu ia lá Mostrar o que foi que fizeram Me diziam Que eu tinha que fazer Uma despigmentação Pra depois fazer A micropigmentação Novamente Né E Eu sempre desistia Por esse fato A pessoa dizia Que tinha que fazer Uma despigmentação Com laser Vai Seiscentos reais Nessa brincadeira Só pra despigmentar Né E mais Quatrocentos Pra poder Fazer a micro Já vai mil conto Pra essa sobrancelha Jamais Ela ia ficar Torta A vida toda Que eu não estava Nenhum Estava chegando pra ela Mas aí Uma linda Maravilhosa A Kelly Me indicou A Jamile Tá E eu comecei a ver Os trabalhos Da Jamile E a Jamile Me mandou um direct A gente começou a conversar E eu marquei com ela E quando eu cheguei lá Pontualíssima ontem Às nove e meia Ela marcou as dez Cheguei lá às nove e meia Ela já estava com a cliente Lá Com uma cliente Terminando uma cliente E ela me explicou direitinho O que ela ia fazer Na minha sobrancelha E tudo Ela fez o desenho Com calma Eu aprovei o desenho E o resultado foi Isto aqui Tá Não fez Não teve necessidade De fazer uma despigmentação Mas Ela tentou Corrigir O máximo Se vocês verem Meus vídeos antigos Vocês percebem que O lado direito A minha sobrancelha Ela estava mais arqueada Do que o lado esquerdo Então ela tentou Corrigir o máximo Pra que Igualasse Uma com a outra Claro que não vai se igualar Perfeitamente Porque Nosso corpo é perfeito Tudo é um maior que o outro Mas ela tentou Igualar Aí a bichinha Tá E ela tá assim Escura Mas ela ainda vai Descascar Certo? Bom Cuidados Você que vai fazer Uma Micropigmentação Na sobrancelha Tem que ter cuidado Você não pode comer Comida remosa Você não pode Passar Demaquilante Hidratante Nada Na região De sobrancelha Guarda Maquiagem Segura o facho Aqueca o fogo Tá Que você não vai morrer Se você ficar uns dias Sem passar uma maquiagem Na cara Eu lhe garanto isso Tá bom Então não pode Passar base Na região Que você fez A sobrancelha Comida remosa Demaquilante Cuidado Na hora que você for Lavar o rosto Não vai esfregar A toalha Na cara Vai devagarzinho Tá com delicadeza Né Vai bonitinho E não passa Nada Na sobrancelha A única coisa Que a Jamile Me recomendou Pra passar Depois de 24 horas Foi o óleo De girassol Porque o óleo De girassol Vocês sabem Que é um óleo Cicatrizante E eu usei Muito óleo De girassol Por causa Das minhas Queimaduras Né E ajuda Bastante Então depois De 24 horas Eu ainda não passei O óleo de girassol Vou passar Quando eu for dormir Passar um pouquinho De óleo de girassol Na região Não pode esfregar Não pode coçar Segura o facho Não arranca a casquinha Deixa ela sair sozinha Certo? Não pode, gente A casquinha Ela vai se soltar sozinha Mesmo se ela tiver Empendurada Deixa lá Tá? Que ela não vai sair Pós-anestesia É... O procedimento Como vocês viram aí Primeiro Ela dá batidinhas Com a lâmina Pra poder Quando ela passar A anestesia Perentrar mais rápido Então ela dá Pequenas batidinhas E depois de vir Com a anestesia Deixa um pouquinho Tá? A pomada anestética Que ela usa Deixa um pouquinho ali Mais ou menos Dez minutinhos E depois ela vem Limpa E começa a fazer Não dói Tá? Esse procedimento Não dói Você sente assim Umas leves picadinhas De mosquito Mas não dói Ela ficou muito preocupada Perguntando toda hora Tá doendo? Tá doendo? Não, não tá doendo Não doeu realmente Ela fez todo o procedimento Como vocês viram aí E eu não senti dor Senti assim Às vezes Leves arranhões Mas não dói De Ai, vou ter um filho Não dói Não é uma tatuagem Você gritar tanto assim E dói Sabe quando é que dói? Quando a anestesia passa Quando é feito Do anestésico Que ela passou Passa Aí Começa Dá aquela ardência Geralmente Algumas pessoas Ficam com dor de cabeça Outras não Antes de eu sair de lá Ela me perguntou Se eu estava com dor de cabeça Eu disse a ela que não Quando eu cheguei em casa Depois de umas 3 horas de relógio Que eu cheguei em casa Foi eu comecei a sentir dor de cabeça Tá? Mas aí eu já sabia Que eu senti dor de cabeça Porque da última vez Eu também senti Tá coçando Tá coçando Tá coçando Começou a coçar E o ruim O ruim Desse processo De que você não pode Nem triscar Nessa sua gancelha É A coceira Que dá Coça E você fica agoniada Quem não coçar E não pode Aí eu fico assim Eu coço aqui no meio Da testa Não dá Não tem como coçar Não tem como coçar Tá? Mas Eu estou amando Gente As minhas taturanas Lindas Maravilhosas Muitas vezes a parte Vamos lá Ah Não pode tomar sol Piscina Praia Nada Faça o favor Viu Quero que tu faça aí Eu vou retocar Novamente Daqui a algumas semanas Aqui a uma semana Semanas Ela já comenta A descascar E daqui a 40 dias Eu vou voltar lá Para retocar A gente vai ver Se eu vou querer Escurecer mais um pouquinho Ou se eu vou deixar Do tom que ela vai ficar Porque essa casca preta Vai sair Então depois de 40 dias Eu vou lá Para retocar A esfalha que ficou E ver se a gente vai Querer escurecer Mais um pouquinho E ver o tom Como é que vai ficar Na sua gancelha Certo Tá rolando a promoção Lá no estúdio Da Jamile Silva Que é a Mico Blend Certo Até o dia 30 de agosto Ou até o final Do meio de agosto Tá rolando a promoção De 150 reais A Mico Blend Fio a fio Tá Não conta o retoque O retoque Ela cobra 100 reais Para fazer o retoque A promoção Da Mico Blend Fio a fio Custa 150 reais Mico Blend Mais alongamento De cílios Custa na promoção 200 reais E o alongamento De cílios Fios de sedas Tá de 60 reais Então Ela botou a promoção Legal Do alongamento De cílios Que era 90 reais Por 60 reais Tá Essa promoção Lá no estúdio Da Jamile Vai até O dia 30 de agosto Então aproveita Gente Eu vou deixar Todo o contato Da Jamile Aqui Tá O whatsapp E o instagram Da Jamile Aqui na descrição Do vídeo Para vocês É uma ótima profissional Eu amei conhecer A Jamile Ela deixa você Simplesmente A vontade É como se você Estivesse em casa Você se distraia Ela conversa com você O tempo todo Aquela voz dela Linda Suave Né Que checa Da sono A Jamile Não tem a mão pesada Então você não sente Ela com a canetinha Lá fazendo O bom é esse Que ela não tem A mãozinha pesada E é uma ótima pessoa Tá bom Estúdio Jamile Silva Foi ela que fez Minhas sobrancelhas E eu vou gravar Toda essa minha etapa De sobrancelha descascando Como é que tá ficando Né Quando eu vou voltar lá O retorque Então todo esse processo Vai ser gravado Para vocês Tá Fez 24 horas Que eu fiz Como eu falei a vocês Já começou a coçar Não tá doendo Só tá incomodando mesmo Porque já começa assim A coçar E É ter cuidados Tá Ter cuidados Para não Enframar Não Prejudicar Nada aí As suas belas Taturanas Certo Então é isso aí meus amores Mais um vídeo Para vocês Certo Se inscreve no canal Dê like Porque esse mês É mês de vida Né Vai ter vida ali Todo dia Para vocês E eu tô me esforçando Ao máximo Para gravar Principalmente culinária Porque vocês não sabem O rebuliço Que está esta casa aqui Eu tô gravando Um vídeo de culinária Para vocês Tá Então tenha um paciência Tá bom Então é isso aí meus amores Se inscreve no canal Dê like Ativa o sininho E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fica com Deus Bye bye Que eu fui Tchau